Fala galera, beleza aí? Romarov aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG New State aqui no canal. Rapaziada, o vídeo de hoje foi um vídeo onde não foi simplesmente um vídeo, foi uma aula de como jogar em squad. Galera, todo tipo de posicionamento, de movimentação que precisa acontecer dentro de uma partida em squad, a gente realizou com perfeição. Então se você quiser aprender um pouco mais a jogar em squad, passe esse vídeo para os seus amigos, porque a gente conseguiu fazer tudo galera, posicionamento, rotação, trocação de tiro, a hora que tem que avançar, a hora que tem que regredir. E cara, foi uma partida perfeita. Peço que você for, não se esqueça aí do likezão, like de vocês é muito importante, sempre ativar o meu trabalho. Se você for novo no canal, está chegando por esse vídeo e quer aprender um pouquinho mais com algumas dicas aí durante a gameplay, está no lugar certo. Inscreva-se, ative o sino e vem comigo para o vídeo. Muito, os caras caíram bem do meu lado aqui. Ah não, não, não estou caiu melhor não, não tem que pegar a arma. Ah, estou sentando. Beleza. Empaca a Roma se não achou a arma também. Segura aí, irmão, mas estou usando kit. Mas está todo mundo aqui, porra. Peguei, peguei um aqui. Finalizou. Tem mais aí? Tem. Não tem. Consegue relivar aí, Adonis? Vai ver, não acelera o jogo não. Vamos jogar de boa aqui para a gente poder... Tem que marcar esses caras da casinha aqui da frente que eles estão. Os caras estão aí, hein? E aí está dando tiro na esquerda. Quebrou o vídeo ali no meio. Do lado para o lado e fora. Tem outro no muro. No meio, aí no meio. No prédio da rua, no meio, embaixo. Eu vou descer aqui, senão eu vou tomar tiro pelas costas. Que seria ali para vocês fazerem isso também. Sobrou não, né? Finalizou? Finalizei. Finalizei o que vocês pegaram lá. Boa. Tem um no meio e tem um no prédio da rua. Prendeu o perigo, só. Esses caras que estão postando vazamento vão tomar um strike. Violentamente. Do prédio do meio. Peguei. Tem um cara aqui. Tem um lado direito aí. Não, aberto aqui. Não, aberto aqui. Não, aberto aqui ó. é doberto cuidado que cura como eu tô tô sem berico sem nada aqui para ajudar e tá com a h e de novo eu fui eu fui eu eu tô no réu e não na negativa e estamos jogando de costes cara eu tô jogando aqui pela esquerda em pela direita aqui são mais quantos mais um né não sei eu tô jogando pela direita tá caído eu acho ainda o loto óbvio lá eu tomei costa eu tomei costa eu tô dando bandagem eu tenho que ver o cara é anônimo eu vou demarcar passagem também do W de marcar uma passagem deles para mim e aí e aí e aí e aí e aí e aí nossa coxa aí Pega ele mano, pega ele, pega ele aí Não, ele caiu, ele caiu, o anônimo caiu Tu pegou o cara daqui de cima, irmão? Peguei, fui eu, fui eu Tá Vai empatar da pedra aqui, hein É o melhor que ele tem Tem kit? Eu não tenho Não tenho kit Eu não vejo esse cara, velho Tamo aqui ó, tem um cheio aí ó Esse reala primeiro aí, pra gente poder trovar com esse tipo, moleque Peguei Derrubou? Acabou? Acabou, tava dentro do Harry Ele joga bem, viu? Esse cara aí, tem um sprayzinho poderoso Troninho Aqui ó Tá vendo? Tem sim Ele deve ser, ele deve estar no Campaldi da frente aí Tá, tá, tá No Campaldi da frente Na janela Onde você pingou? Tomou capa Tomou capa Tomou capa Colete Noquei 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 O cara de cima O cara de cima De cima E o da direita tá meado Então come ele Come, come, come Come o da direita Deixa ele curar de vez Tomou capa Colete Eu sei que foi Seuca Deve ter entrado agora em cima, pra curar Tacou alguma coisa aqui Fui eu, fui eu, fui eu Ah, beleza Ele deve ter entrado já pra curar Tacar em cima Taquei, uma Taquei outra Deve estar na estrada Ué, ele não se curou? Não, ele ficou embaixo Ah, eu peguei fogo Tô pegando fogo Não morre Tem Tem uma negativazinha ali Talvez dê, vamos lá Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí O do carro daqui foi pro outro lado Daí que tava Se ele não for ali, é porque ali já vai ter gente Vou nem passar muito perto desse aqui não Tem cara aí na esquerda É bom bater no confalte Vou parar aqui, mano Aham Puxa o carro pra frente aí, por favor É, vou fazer isso Vou fazer isso, tá Agora Tem cara na casa Tá Segura esses caras da casa agora Pegou o vidro Acho que ela tem Se liga na esquerda aí Olha um pra direita aqui também Eu tô marcando aqui de cima Pegou o vidro Tomou muito na varanda Tá na varanda Tá na varanda, tem Sim, sim Eu peguei quase ali Se não tem uma gaima Vou tacar uma bola Sobe Não Não cai rapaz Deixa ele tá na mira Deixa ele entrar na mira Quase não é não Vou pegar eles aqui de cima Se eu pegar um A gente consegue trabalhar É só não botar a cara Eles vão ter que sair Não sei se vai empurrar eles Tá lá ainda Vamos ir pro gás Marca eles agora Marca eles Marca eles Marca eles Dentro do gás Acho que caiu Nas costas Entra aí Tô me relando Me recupera aí rapidinho Dez segundos Dez segundos Dez segundos Seis, três, quatro Três aqui Tem Pode ter um aqui ainda E pode ter dois lá No máximo três lá Se esse aqui morreu Eu acho improvável Olha só Vamos fazer um fake aqui Olha Vamos fazer uma linha de fumaça Aqui ó Dezumou que aqui ó 30 segundos Só vamos fazer logo Dá tempo Calma Dá tempo Tem que pegar algum lugar Na direita Vamos ver se eles vão colar aqui Estão de carro Estão de carro Calma Calma Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui No nosso carro Vambora Entra aí Estão de carro também Esse Dois times Matou um Acho que é só dois No carro Ah rapaziada Bota pra cantar Atira neles Tá Atira 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 Cadê o outro O outro não veio Caraca Estou Tá no carro Tá no carro No carro Boa O cara tá dentro do carro O maluco entrou em choque Ficou apavorado Moleque Mané Dez Dez kills Mil seiscentos e oitenta e seis De dano Parceiro Sabe Foi Boa Essa aqui é play Do YouTube Boa Essa é play do YouTube Tobi 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 Tchau.